Música 17 de agosto, dia estadual do patrimônio cultural, celebrado pela primeira vez aqui no Rio Grande do Sul. Um dia que começou com poesia. Música Em todo o estado do Rio Grande do Sul é o primeiro ano, já com uma adesão muito importante de 60 municípios, muitas festividades acontecendo em várias regiões diferentes do estado. Então eu estou muito emocionada, muito feliz. No Palácio Piratini, o anfitrião foi o próprio governador do estado, que fez questão de receber um grupo de visitantes. Música O estado do Rio Grande do Sul tem muito orgulho das suas tradições, da sua história e nós temos um patrimônio que precisa ser protegido, prestigiado e a partir dele termos a alavanca para o desenvolvimento do estado através da cultura. Na abertura da programação do dia do patrimônio, foram assinados dois decretos. O de tombamento do antigo banco pelotense, em Pelotas, e o que regulamenta o registro de bens culturais e materiais do estado. A lei que determina o início, a possibilidade do estado trabalhar com o registro, ela é de 2011, a lei 13.768. E essa lei nunca tinha sido regulamentada, ou seja, dentro da lei não está descrito quais os procedimentos necessários para que ocorra o registro. Então esse decreto que está sendo assinado hoje apresenta esses procedimentos, todos os passos necessários. O Dia Estadual do Patrimônio Cultural será celebrado anualmente, sempre no terceiro final de semana do mês de agosto. Todos os eventos podem ser conferidos através de um mapa interativo, com informações sobre as atividades em cada um dos municípios participantes. A programação completa está no site da Secretaria da Cultura. Em Porto Alegre, o cortejo de poemas é uma das atrações. Com um desejo de eu viver sem me notar Igual a como quando eu passo o socorro Eu muito bem vindo de trem De algum lugar E aí me dá Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.